Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do Flamengo. É um prazer tê-lo por aqui. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Nosso clube de coração! Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias do Flamengo. Clube russo faz proposta por Léo Pereira, ragueiro titular do Flamengo. Jogador vem sendo um dos principais destaques da equipe de Dorival Júnior. Com um plantel cheio de bons atletas, os jogadores do Flamengo são normalmente muito procurados. Desta vez, foi a vez de Léo Pereira receber uma oferta. O Kranosdar da Rússia fez uma oferta para o clube do Rio de Janeiro para comprar o zagueiro. Entretanto, o Flamengo rejeitou imediatamente a primeira oferta da equipe russa. Os dirigentes da Kranosdar, por outro lado, não ficaram satisfeitos e analisaram a possibilidade de fazer um novo avanço para o atleta, com valores mais altos. A informação foi publicada pela primeira vez pelo jornalista Veneca Zagrande. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal. Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Flamengo para vocês. A proposta da equipe russa era de comprar 70% dos direitos econômicos de Léo Pereira por 4,5 milhões de euros, a cerca de 24 milhões de dólares às taxas de câmbio atuais. O Flamengo, vale ressaltar, tem 85% do defensor, enquanto o Atlético Paranaense possui os outros 10% e o time Trieste, do Paraná, possui 5%. Aos 26 anos de idade, Léo Pereira tem sido um dos principais destaques do Flamengo de Dorival Júnior. O zagueiro se tornou um titular absoluto sob o comando do treinador e correspondeu às expectativas. Na temporada atual, ele já jogou 24 partidas e marcou dois gols. Léo Pereira, como titular, será poupado por Dorival Júnior, que se concentra na segunda e decisiva partida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Corinthians. A primeira partida terminou 2 a 0 para o Mengão. Assim, Fabrício Bruno e Pablo formarão a dupla de zaga do Flamengo contra o São Paulo. Este confronto começará às 20h30 de Brasília deste sábado dia 6, no Morumbi. O confronto é válido para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, torcedor do Mengão. O que você achou desta notícia? Sobre clube russo fazer uma proposta por Léo Pereira, ragueiro titular do Flamengo. Concorda ou discorda? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do nosso Mengão. Fica ligado por Léo Pereira, ragueiro titular do Flamengo contra o 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 Flamengo contra o